Dica de trapézio de hoje, vem comigo que eu vou te mostrar a execução certa desse exercício A gente vai fazer esse exercício hoje com o meu brother aqui, Renato Primeiro, ele já tá fazendo errado, olha só, primeiro erro no exercício de trapézio, ó Ele tá compensando esse exercício, jogando o cotovelo pra trás Esse cotovelo, Renato, reto, ombro na orelha, isso Ombro na orelha, pico de contração de 5 segundos, aliás, 5 milésimos na verdade, vamos lá Porra, desce devagar, porrada, desce, isso, sem dobrar, vambora Isso, é ombro na orelha, isso, vamos lá, aproveita a amplitude toda Na raça, vambora, quando tiver pra terminar, vai fazer direto sem parar Agora, vai, 5 direto, 1, vambora, 2, 3, vambora, 4, 5 mais 5, vai que dá 5, 4, 3, sem compensar, 2 mais 1, segura e fica Desce devagar Isso, beleza Simples, muita gente se sabota nesse tipo de exercício Cara, não tem erro nessa execução Você vai pensar da seguinte maneira, eu tenho que encostar o meu ombro na minha orelha Sem dobrar a articulação do cotovelo É simples e direto, as pessoas inventam demais aqui dentro Sabe onde tá o grande erro? Nessas invenções É o old school, é o feijão com arroz É a casa pelo alicerce pra depois chegar no telhado, velho Não vice-versa Então, paciência é a maior virtude de um atleta aqui dentro Passe a fazer o que tem que ser feito de verdade Eu tenho certeza absoluta que você vai construir o melhor físico da sua vida Mas se joga